Hum, eu tenho que lavar a minha cabeça! Bem-vindo à Casa Mágica! Hum! Oxi, não! Hum, novo! Uau! Olá! Hum? Vamos jogar? Não, não, não! Estou ocupada! Não, não, não! Agora não! Eu estou ocupada! Vai embora! Você pegou a minha maquiagem? Mia! O quê? Hum! Ah! Não, Mia! Não, Mia! Hum, eu tenho que lavar a minha cabeça! Hum! Ups, Nostra! Mia! Ups! Meu cabelo! Ah! Ô, Mia! Ah! Não, 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 não! Bé, 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 bé! Hum! Ah, o que aconteceu? Ai, 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 ai! Ok, vamos brincar comigo! Ups! Bem-vindo à Casa Mágica! Olha, Mia! É uma casa mágica! Mais um! Ah, presentes! Presentes! Eu também quero! Onde você pegou isso? Eu também quero! Eu posso ir também pra casa? Ok! 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 Eu posso te ajudar! Obrigada, Mia! Talvez tenha mais alguma surpresa! Vamos brincar em casa juntas! Salão de spa! Eu posso ir para casa juntas! Eu posso ir para casa juntas!